Depois de praticamente uma vida inteira à procura da irmã gêmea, a tristeza e a saudade da Suelene agora deram lugar à alegria e à realização. A dona de casa nasceu na cidade de Goiatins, no Tocantins, e quando ainda era criança, foi separada dos irmãos. A minha irmã foi adotada primeiro. Todo mundo fala que ela era maiorzinha, né? Tanto que ela é maior mesmo do que eu um pouquinho. E ela foi adotada primeiro e eu fui adotada depois. Segundo a dona de casa, ela só conheceu a mãe biológica quando tinha 26 anos. Hoje, a mãe mora em Brasília e durante um encontro entre as duas, ela explicou o motivo que a levou a separar as irmãs. As duas foram criadas por outras famílias. Quando a gente nasceu, a minha mãe não tinha condição financeira, a minha avó era alcoólatra e tinha mais sete irmãos dentro de casa. E aí a única opção que teve foi dar. E o pessoal falava, dá, porque vai passar fome. Suelene nunca desistiu de procurar a irmã gêmea. Nos últimos meses, a dedicação foi ainda maior. Em maio desse ano, ela resolveu procurar a Record TV Goiás para ajudar a encontrar a irmã. Na época, ela deu detalhes sobre a irmã que procurava. A única informação que eu tenho, que todas as pessoas falam, é que a família que adotou ela seria uma família que mexia com política na época na cidade. O que as irmãs não imaginavam é que com a ajuda da tecnologia seria possível realizar o sonho das duas. Bastou apenas uma postagem para que essa história ganhasse as redes sociais. E com isso, diminuísse a distância entre Senador Canedo, em Goiás, com a cidade de Vinhadouro, no interior de São Paulo. A história das irmãs acabou chegando a esse radialista. Vitor tem um jornal comunitário na cidade que as irmãs nasceram. Foi ele quem localizou a irmã de Suelene e promoveu o primeiro encontro entre elas. Eu fiquei muito feliz por isso, por ter essa parcela de contribuição. Desde o começo, sempre falei para a Suelene que no que eu pudesse ajudar, eu iria ajudar. E com a graça de Deus, a gente conseguiu. Ela chorava de lá, eu chorava de cá. O coração quase parou. Foi. Qual foi a primeira coisa que você falou para a sua irmã? No momento, a gente falou um oi, olhava, colocou a mão no rosto e chorava. Não teve nem palavra na hora. O que vocês conversaram tanto durante esse tempo? Que a gente se ama muito, a gente falou uma para a outra que amava, que era o sonho dela, era o meu também. Então, foi muita coisa, muito carinho, que eu nem esperava que eu ia receber. Durante a reportagem, Suelene fez uma ligação para a irmã que ela procurava há anos. E a emoção tomou conta das duas. Você sabe do meu amor que eu tenho para você, que esse momento aqui, eu sonhei com ele a vida inteira. Eu não tenho nem o que falar, eu te falei que você é a realização de um sonho, de uma vida inteira. E agora nós vamos realizar. A irmã da Suelene é professora e conta que nem acreditou, quando ligaram para ela avisando que tinham localizado a irmã em Senador Canedo. Eu estava dormindo, né, a princípio ele falou com o meu noivo, e aí meu noivo me acordou, falou assim, ó, um moço lá de Goiatins entrou em contato aqui comigo e está falando que achou a sua irmã. Aí eu liguei para o Vitor aí na hora, que não dava para ficar mandando mensagem, e aí ele começou a me contar a história. E conforme ele foi contando a história, era a minha história. E aí foi inevitável o choro, igual agora, porque era um sonho. As duas ainda não se encontraram pessoalmente, mas Suelene diz que já sabe o que vai fazer quando isso acontecer. Eu vou abraçar muito, vou... acho que quando eu ver ela de longe assim, eu já vou correr logo e abraçar. Dá um abraço muito grande, um beijo, é tudo que eu mais quero.